Música Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Games Para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra você, pessoal Na última edição do Jornal PKXD, que no caso foi ontem Eu falei sobre uma nova atualização que vai chegar neste final de semana Sim, eu nunca gosto de falar o dia exato que a atualização vai chegar Porque se por acaso ela atrasar, eu sei que vocês ficam um pouco assim desapontados, né? Mas ó gente, um passarinho me contou que vai chegar no sábado Sim galera, amanhã Esse Jornal PKXD está sendo gravado na sexta-feira E a nova atualização, a que tudo indica, vai chegar no sábado Peter, mas ontem eu não entrei no YouTube Eu não assisti o vídeo do Jornal PKXD Que atualização é essa? Calma, calma, calma que eu já vou te contar Essa nova atualização vai trazer um pack de foguete mais roupa de astronauta Sim galera, vai ser uma nova casa-foguete Junto dela vai vir um look de astronauta E além disso, a casa vai ter piscina Sim, uma casa que já vem com uma piscina E além disso, vai ser a maior casa de todo o PKXD Sim galera, vai ser a maior casa que já conhecemos Maior até que a casa na árvore, maior que a casa de 40 mil A maior casa de todo o jogo E será que eu tenho alguma imagem mostrando a casa? E será que eu tenho alguma imagem mostrando as roupas de astronauta? E será que eu tenho alguma imagem do interior da casa-foguete? É claro que sim E vocês vão ver tudo agora Bom, como vocês podem ver Essa imagem mostra as novas roupas Sim galera, uniformes de astronauta Como vocês podem ver também, tem em duas cores Esse daqui, que é branco com detalhes em laranja O capacete é todo laranja assim E tem esses detalhes que me lembram um pouco uma colmeia de abelhas Pessoal Eu não tenho certeza se depois Esse capacete aqui vai ficar um pouquinho mais transparente Ou se quem estiver usando o capacete vai ficar sempre assim Irreconhecível A gente só vai saber quem estiver usando mesmo Por causa do nome em cima né Bom então, como eu já falei Esse daqui é branco com detalhes em laranja Tem aqui detalhe na mochila Ele já vem com essa espécie de jetpack E olha só que legal O sapato galera Parece um sapato espacial Ele também tem detalhes em laranja Ele é bem alto E agora vamos ver aqui os detalhes da roupa de astronauta Com detalhes em rosa e roxo Como vocês podem ver ela também é branca Tem os detalhes ali preto e cinza Só que diferente dessa daqui Que só tem, digamos assim, de colorido o laranja Nessa daqui tem rosa E também tem roxinho Aqui na parte da roupa do peitoral tem rosa Ali na parte da mochila tem rosa também Aqui na parte da perna tem roxo Na parte ali dos braços e da luva roxinho também E aqui no sapato tem rosa Pra combinar assim com o capacete que também é rosa Bem legal não é? Então quem comprar a casa de foguete também Já vai ganhar junto essa roupa de astronauta Eu acho que vai ganhar na verdade as duas cores né Tanto a laranja quanto a rosa E aí você decide qual a que você vai usar Bom então vamos ver a próxima foto Agora aqui mais uma vez Dá pra ver as duas roupas de astronauta Estão em posições diferentes O astronauta laranja aqui tá fazendo um joinha E a roupinha de astronauta rosa Tá fazendo um coração com as mãos E aqui na parte de trás temos a primeira imagem da nova casa foguete Como vocês podem ver ela tem exatamente as cores da paleta de cores aqui do PK-XD São as cores predominantes Laranja, azul, um pouquinho de amarelo Tem o roxo também E é um foguete com três turbinas Olha que da hora gente É como se tivesse três foguetes menores Dando propulsão para que esse foguete maior Fique sobrevoando né Fique levitando Eu dei o seguinte spoiler que na verdade era um axômetro Porque eu não tinha certeza Será que essa casa aqui será uma casa flutuante Como a nave que a gente vê da pizzaria Como a nave lá das roupas premiums Que ficam lá no centro de PK-XD Eu tinha essa dúvida E eu vou responder essa pergunta ainda nesse vídeo Então fiquem ligados Outra coisa também que eu tinha dúvida É se aqui nesse círculo onde aparece a silhueta de um personagem Se seria a nossa própria foto Digamos assim Eu tenho uma casa de foguete Se ia aparecer aqui a foto do meu avatar Na frente da minha casa E essa pergunta eu também vou responder ainda nesse vídeo Então fiquem ligados Bom como eu falei para vocês Essa daqui será a maior casa de todo o PK-XD E nessa casa terá até mesmo teleporte dentro dela Sim A gente vai ter uma espécie de elevador Que será possível a gente se teletransportar De um andar para o outro E eu vou mostrar isso também nesse jornal Então fiquem ligados Bom agora que eu já mostrei em detalhes A nossa roupa de astronauta E também a casa por fora Vou mostrar agora imagens exclusivas Da casa por dentro E aí, estão preparados? Então vamos nessa Calma, calma Que antes eu vou responder para vocês duas dúvidas E a primeira delas é sim Olha só A casa flutua Olha que legal galera Então aqueles três propulsores Que ficam ali na parte de baixo As três turbinas Servem somente para deixar a casa assim Flutuando Olha só que top Aqui mostra o teleporte O teletransporte Para levar a gente para dentro da casa Já que não tem nenhum tipo de escada E a gente precisa entrar nela ali Pela parte de baixo Então tem o teletransporte aqui embaixo Aqui as três turbinas Que ficam assim Fazendo a casa voar E aqui uma outra pergunta Com resposta Sim Vai aparecer a imagem do próprio personagem Que mora na casa Aqui na frente Com uma espécie de foto Então no caso O dono dessa casa Que é esse personagem aqui Que está com uma armadura de dragão Com óculos laranja E com essa máscara Apesar de ter o cabelo parecido com o meu Não é o meu personagem Gente Não é E o que me chamou bastante atenção É que ele está usando Tipo um chifrinho aqui na cabeça E eu não tenho muita certeza Se isso daqui é um novo acessório Ou é algum acessório Que só ficou aparecendo chifrinhos Como aquele chapéu de chifre Que a gente tem lá na loja premium Me chamou bastante atenção Mas eu não consegui identificar o que é Você tem alguma ideia? Será que vai ser algum tipo De novo acessório Que virá com a atualização? Bom Amanhã Provavelmente a gente vai descobrir Né? Então agora Continuando olhando aqui Para a nossa nova casa foguete Os jatos propulsores Deixam ela levitando Aqui mostra a foto E olhando assim por fora Gente Ela nem parece assim Tão grande Não é mesmo? Mas Não A gente está enganado Ela é sim Muito gigantesca E agora então Eu vou mostrar uma imagem De dentro da casa Para vocês verem O tanto que ela é grande Galera Olha só Para isso Eu acho Que aqui deve ser A porta principal Assim que a gente Entra dentro do foguete Porque como vocês podem perceber O personagem está em cima De um disco Que parece ser o teletransporte De dentro Na verdade De fora Para dentro da casa Ou de dentro Para fora E vice-versa Né? Ele está aqui Em cima de uma coisa Que me parece ser A piscina Vocês conseguem ver? Isso aqui em volta dele Tudo Para mim É água Azulzinho Para mim Isso daqui Com certeza é água Daí tem os degraus Aqui em volta Para a gente poder Entrar e sair E aqui Pelo papel de parede Dá para perceber Que é um papel de parede De estrelas Um papel de parede novo Diferente daqueles Que a gente já Costuma ver aqui Na hora de customizar A casa Então eu acho Que esse papel de parede Virá também Nessa nova atualização Ele tem bolinhas azuis Tem estrelas Dois tipos de estrelas Na verdade Essa daqui Com cinco pontas E essa com quatro E aqui na parte de trás Dá para vocês Perceberem que Sim galera É o elevador Um lado sobe E um lado desce Elevador Ou teletransporte Tanto faz O importante mesmo É que vai ser Uma maneira Da gente estar Num andar de baixo E passar para o andar de cima Muito facilmente Bom por essa foto aqui Aparentemente A casa tem Dois andares Aqui o andar de baixo E aqui o andar de cima Mas eu não tenho certeza Também se essa foto Não está cortada galera Talvez essa imagem aqui Possa ser Só o primeiro E o segundo andar E a gente depois Vai descobrir Que em cima aqui Temos outras coisas Não sei galera Isso é só uma suposição Um verdadeiro achômetro Então aqui Já dá para a gente ver Como é a piscina Como é o teletransporte Para entrar dentro da casa E como são os elevadores Um lado vai subir Um lado vai descer E lá em cima A mesma coisa Olha só galera Uma coisa que me leva a crer Que essa casa tem mais um andar Vocês estão vendo Essa flechinha Está para cima Então o personagem Entra e vai para esse andar E olha só Essa flechinha Continua para cima Então parece que tem mais um andar E que ele vai subir Mais uma vez Aqui do lado para baixo E quando ele chega aqui Para baixo Talvez seja isso galera Bom logo logo A gente vai descobrir Porque essa atualização Vai chegar no final de semana E agora eu quero saber Quem aí está muito ansioso Pela chegada dessa atualização Dá um pulo e grita eu Eu, eu, eu Com certeza Eu estou muito ansioso Então se você gostou De saber mais novidades Sobre a atualização Da casa foguete Já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever No canal Para ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter Tchau Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade O sonho A alegria Vivem juntos Nesse lugar Se tem magia Ou faz de conta Não tem hora Para terminar Onde a infância dura Pra sempre basta Você acreditar E então Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa